Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim, enfim Ainda possível é uma tremida gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher no que tá bem com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher no que tá bem com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher no que tá bem com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher no que tá bem com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher no que tá bem com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou Se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra violinha soz E se não tá certo foi melhor parar DJ Michael